A assinatura aconteceu na manhã desta quinta-feira no Parque Tecnológico. A partir de agora, a captação de recursos para os projetos se torna mais fácil. Com a utilidade pública na NTI, a gente tem possibilidade de escrever projetos para receber recursos do governo municipal. E com isso, a gente vai conseguir investir muito mais na formação de jovens com os nossos projetos, que um deles é o desenvolvimento de talentos. Tiago explica como funcionava antes. Como a gente fazia antes, a gente abriu o projeto, captava os jovens através das escolas, e aí a gente tinha que aportar. Então, de acordo com as demandas que cada empresa tinha, aportava um valor X e a gente adotava esses jovens, formava eles e colocava eles dentro das empresas. Foi pensando na profissionalização que a lei que declara de utilidade pública municipal o Núcleo de Tecnologia da Informação foi sancionada. Se você olhar qualquer empresário do Núcleo de Tecnologia, ele tem lá seus 20, 30, 40 vagas abertas e não tem o profissional que ele necessita. Além disso, eles têm vários projetos que podem colocar adiante, mas para isso nós temos que profissionalizar o nosso jovem. Esse ato que a gestão pública e o NTI estão realizando hoje vem confirmar os laços, as conexões que existem entre o NTI, que é uma entidade muito forte e atuante em Pato Branco, e reforçar esses projetos que vêm sendo realizados dentro do nosso ecossistema de inovação. Então, para nós, como o NTI já tem a sede aqui dentro do Parque Tecnológico, e mais essa assinatura que vem acontecendo hoje, transformando o NTI nesse órgão de utilidade pública, faz com que isso se fortaleça e impulsione ainda mais o nosso ecossistema. Só no ano passado, 40 jovens que receberam qualificação entraram no mercado de trabalho. Nós entendemos isso como benefício geral para a sociedade. Por quê? Porque como o setor está necessitando de muita mão de obra na ponta, com essa parceria do privado com o público, a gente consegue oportunizar mais jovens para que eles possam ter esta chance de entrar no nosso mercado de trabalho. Com uma grande vantagem. São as empresas que estão no mercado hoje, são profissionais que vão estar acompanhando esses jovens que entraram no mercado de trabalho. Então, a gente agradece muito a prefeitura, que o prefeito Robson, enfim, que acreditou na ideia de sempre e trouxe. Agradece todos os vereadores que aprovaram a lei. Enfim, a soma de todos os esforços está aqui hoje e a gente vai conseguir levar esse resultado para a sociedade. Esse trabalho conjunto é que vai permitir mais qualificação e é tudo pensando no mercado tecnológico que precisa e que tem dificuldade de encontrar a mão de obra solicitada. Nossa ideia é, inclusive, potencializar o nosso projeto de uma forma que a gente amplie ele, que ele atenda não só desenvolvedores, mas sim a área comercial, a área de Marte, que vem crescendo, Marte Digital, a parte comercial do negócio, inteligência artificial que está em alta, está sendo falado pelo mundo. Então, a gente precisa de todos os profissionais. E com o recurso, a gente consegue potencializar ainda mais os nossos projetos. E com o recurso, a gente vai conseguir ver o nosso projeto. E com o recurso, a gente vai conseguir ver o nosso projeto. Obrigado.